Alô? Oi, Ju, tudo bem? Sou eu, o Diego. Oi, Diego, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Ju, eu tô te ligando porque eu tô com dificuldade pra fazer meu trabalho do curso. Ah, mas o que você tá precisando? Em qual dúvida você tá? Me fala que às vezes eu posso te ajudar. Então, Ju, na verdade eu não tô entendendo é nada. Será que eu poderia ir na sua casa pra você me explicar? Ou seu pai iria achar ruim? Não, pode vir. Meu pai não vai achar ruim não, ele te conhece. Ele sabe que você é tranquilo. Mas pode vir sim. Aproveita porque eu tô estudando agora aqui também. Tá bom então. Tô indo pra ir agora. Tá, tá bom. Até daqui a pouco. Tchau. Caramba, Ju, se não fosse por você eu tava ferrado, hein. Eu ia ficar reprovado, sabia? Olha, nada demais. Olha aqui. Você sabe fazer essa conta aqui? Qual? Essa? É. É só somar e ver o valor do resultado, né? Isso, tá vendo como é fácil? Caramba, eu sou muito burro. Negócio facinho, cara. Ai, meu amigo. Juliana, o que esse moleque tá fazendo na sua casa? Oi, amor. Ele é meu amigo do curso. Calma, irmão. A gente só tá estudando. Estudando? Tá ficando maluco, mulher? O que tá acontecendo que eu sou o quê? Jovão, para com isso. Esse garoto não tá fazendo nada demais aqui. Ele só veio estudar. Irmão, pega tua mochila e sai da minha casa. Vai. Vaza. Tá acontecendo que eu sou o quê, Juliana? Um otário? Não tem ninguém te chamando de otário. É você que tá se falando que é otário. Juliana, você tá trazendo homem pra sua casa. Isso é o quê? Ele é um amigo. Põe isso na sua cabeça. Para com isso. Ele é seu amigo? Olha o seu amigo aqui. Põe isso aqui. Música 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 Ju, pode entrar? Oi, Ana. O que aconteceu com você? Por que você tá toda machucada assim? Foi o João. Ele me bateu com o ciúme do Diego. Mas e seu pai? Seu pai não tava em casa, não? Não, meu pai tinha ido pagar um boleto na lotérica na hora. Ju, isso não pode ficar assim. Você tem que denunciar esse idiota. Mas vai ser pior se eu denunciar. Ele falou que vai matar eu e meu pai, Gisele. Ele é envolvido com coisa errada. E vai ficar por isso mesmo? Você vai continuar com um cara que te bate, que te espanca? Amiga, denuncia ele. Ele não vai fazer nada com você. Mas ele não vai ser preso. E se ele for preso, ele vai ser solto rapidinho e vai vir atrás de mim e do meu pai. Você sabe que a justiça desse país não funciona. Tanta mulher sendo morta por causa disso. E eu não quero ser mais uma. Eu tô com medo. Mas amiga, se você continuar com ele, você vai ver isso pra sempre. É isso que você quer pra sua vida? Não. Olha amiga, fica tranquila, tá? Meu primo conhece os caras do movimento. Eu vou falar com ele pra falar pra eles. Pro João não fazer nada com você. Você tá me entendendo? Amiga, muito obrigada. Tá bom, amiga. Agora deixa eu ir lá, tá? Que eu preciso sair com meu namorado ainda hoje. Tá bom. Mas não esquece de falar com seu primo, por favor. Pode deixar. Tchau amiga. Tchau. Ela não vai denunciar, mas eu vou. Alô, é da polícia? Eu queria denunciar o cara que bateu na minha amiga. É. Ele tá vagabundando aqui na rua agora. Se vocês vierem agora, vocês prendem ele. O nome da rua é Frederico Alves. É. Aí compadre, igual tu vai aprender, entendeu? Tu vai aprender, entendeu? Vai preso pra tu parar de ficar batendo em mulher, compadre. Seu meliante. Tchau. 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 Tchau.